Fala galera! Beleza? Aqui tá falando do L Games e hoje eu mencionei aqui um vídeo pra vocês aí galera Jogando Deadzone, tá? Um jogo online aí pra Android que tá disponível na Play Store pra vocês achar, tá? Joga muito maneiro, eu joguei, tá? Eu vou mandar pra um vídeo, eu também vou estar falando pra vocês Darei sempre que eu não permita aí pra vocês e também terei trazendo pra vocês aí tutoriais Tchau 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 Obrigado. 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 Obrigado.